Boa noite, boa noite, gente. Vamos chegando, então, para mais uma aula de redação. Sejam todos muito bem-vindos. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Sintam-se à vontade para comentar, para conversar e pelo chat. Vamos, então, manter como a gente tem feito, né? A nossa dinâmica, então, de que nós somos três professores. Então, um dos professores, né? Hoje, o professor Bernardo vai ficar aí responsável pelo Facebook. Então, ele vai ficar responsável por conversar com vocês no chat, por anotar as perguntas de vocês. E a Mirella também está nos bastidores, professora Mirella, passando os slides para mim. Então, qualquer coisa que vocês precisarem, nós estamos os três aqui. Tá, gente? Então, hoje é a nossa quarta aula de redação. Então, nós tivemos a nossa primeira aula lá, foi comigo, né? Nós falamos de pontos bem básicos, assim, da redação. Onde é que a redação se encontra? Onde é que está o tema da redação no Enem? Nós falamos sobre os fatores que zeram a nossa redação, né? Que é muito importante a gente já, de cara, saber o que a gente não pode fazer. Então, nós falamos coisas bem pontuais. Depois, na nossa segunda aula, né? Na aula com o professor Bernardo, nós falamos da estrutura desse texto. Como que esse texto, dissertativo argumentativo, é estruturado, né? Mirella, pode passar, por favor. Então, para quem está chegando agora, né? O que o professor Bernardo nos falou lá? Que o nosso texto, dissertativo argumentativo, então, tem quatro parágrafos. O primeiro parágrafo é o parágrafo de introdução. O segundo é o desenvolvimento 1, ou também chamado de D1, né? Para sintetizar. Desenvolvimento 2 e conclusão. E aí, até trouxe aqui um meme, não é? Vocês gostam de meme, então, vamos trabalhar com meme. Dica Enem. Comece a redação com... Oi, meninas, tudo bom? Adorei o tema da redação. Minhas seguidoras me pediram muito para falar disso. Então, vamos lá. Não, né, gente? É brincadeira. E depois, então, na semana passada, nós falamos com a professora... Nós vimos com a professora Mirella a questão do título. Se eu devo usar título, se eu não devo usar título. Falamos de introdução também, né? Várias, a gente viu várias formas que a gente pode começar um texto. Nós podemos começar comparando questões. Nós podemos começar com um fato histórico. Então, tem várias formas de começar um texto. E hoje, comigo, então, a gente vai falar sobre desenvolvimento. Pode passar, por favor. Então, hoje, a gente vai falar dessa parte super importante da redação. Na verdade, para o professor, todas as partes são importantes, né? Eu sempre falo, quando eu estou falando de introdução, eu falo que a introdução é super importante. Quando eu estou falando de desenvolvimento, eu falo que o desenvolvimento é super importante. Assim como quando eu estou falando de conclusão. Então, na verdade, todas as partes do nosso texto são importantes. Mas o desenvolvimento, então, onde que eu vou desenvolver a minha ideia? Onde que eu vou desenvolver o tema? É no parágrafo 2 e 3, tá? Então, o parágrafo 2 e 3 vai ser responsável por isso. Vai, Mirella. Trouxe aí mais um meme para vocês, né? Uma dica do Twitter. Quem é que aqui não gosta de umas dicas do Twitter, né? Eu, particularmente, uso muito o Twitter. E aí, olha isso. Dicas, redação do Enem. Escolha dois argumentos. Comece o primeiro com o negócio é que. E quando for começar o segundo, escreva. E detalhe. Detalhe. Então, brincadeiras à parte. Pode passar, Mirella. Qual é o objetivo dos nossos desenvolvimentos, né? Então, lá na introdução, a gente tem o objetivo de introduzir o assunto, né? Como o próprio nome já fala. A introdução, então, a gente vai introduzir o assunto. A gente vai falar brevemente sobre o que a gente vai abordar no nosso texto. Qual é o problema social em questão. Mas, nos desenvolvimentos, a gente tem, assim, o objetivo. A gente tem a função de o quê? Primeiramente, dissertar sobre aquele problema social. Desenvolver. E, sobretudo, assim, principalmente, defender um ponto de vista, tá, gente? Então, como a gente também viu lá na primeira aula, nós podemos ter um texto dissertativo, mas também podemos ter um texto dissertativo argumentativo. Aí é que está o ponto. O nosso texto do Enem não é simplesmente um texto dissertativo que a gente vai dissertar sobre alguma coisa. Além de dissertar, a gente também vai argumentar, tá? E o que a gente não pode fazer, então, nesses parágrafos de desenvolvimento? A gente não pode ser contraditório e incoerente, né? Então, por exemplo, lá no desenvolvimento 1, a gente fala uma coisa boa. E no desenvolvimento 2, a gente fala uma coisa ruim, né? Ou a gente fala que é a favor e depois, no final do texto, a gente fala que é contra. Então, esse tipo de coisa, a gente tem que tomar cuidado e a gente não pode fazer, tá? A gente tem que pegar um lado daquele problema e defender aquilo até o final, né? A gente tem que ter como objetivo, assim, convencer o leitor, né? De que aquilo ali que a gente pensa, né? É aquilo ali. Tem que tentar desenvolver realmente e convencer a pessoa que está lendo. Então, se a gente é incoerente, né? Se a gente fala uma coisa boa e depois fala uma coisa ruim, a gente não vai conseguir fazer isso, né? A pessoa vai ler e vai pensar, tá, mas afinal, o que é o correto? O que a pessoa que escreveu pensa sobre isso? Então, a gente tem que tentar defender o nosso ponto de vista. E a gente não pode também citar fatos, apenas contar uma história, né? Como eu falei para vocês, é um texto dissertativo argumentativo. Então, se a gente simplesmente conta coisas, cita fatos, a gente não está cumprindo com a estrutura, né? Com as características e os requisitos que o texto dissertativo argumentativo nos pede. Tá? Pode passar, Mirela. Então, os desenvolvimentos, eles são compostos pelo quê? O desenvolvimento 1, ele vai ser composto pela defesa do meu argumento 1, tá? Mais um intertexto, que a gente já viu, mas a gente vai retomar daqui a pouquinho. E o meu desenvolvimento 2 vai, então, ser responsável pela defesa do meu argumento 2, né? Mais o meu intertexto. Júlia, é obrigatório ser nessa ordem? Se eu citei lá na introdução, argumento 1 e argumento 2, eu preciso obrigatoriamente falar do argumento 1 no desenvolvimento 1 e do argumento 2 no desenvolvimento 2? Sim, tá? Tem que ser na ordem. Pode parecer uma pergunta boba, mas às vezes a gente acaba fazendo o contrário, né? Fala do argumento 1 no desenvolvimento 2 ou ao contrário. E isso pode te descontar pontos, tá? Então, tentem sempre seguir a ordem que vocês colocaram lá na introdução, na tese de vocês. Isso é bem importante. E como eu falei também lá na primeira aula, eu lembro de ter falado para vocês na nossa primeira aula, a palavra-chave é argumentação, tá? E hoje, então, a gente vai ver um pouquinho, assim, de como construir essa argumentação, né? Que eu sei que não é uma tarefa muito fácil, mas vamos, então, ver como a gente faz para que realmente o nosso texto seja um texto argumentativo e não simplesmente um texto dissertativo, em que a gente só conta coisas, mas não expõe ali uma opinião, não expõe ali um ponto de vista. Pode passar. Se eu estiver falando rápido demais, gente, porque às vezes eu me empolgo, falo rápido demais, vocês me avisem aqui no chat, que eu vou mais devagar, tá? Então, mas como a gente constrói essa argumentação, tá? Como é que eu faço um texto que, de fato, seja um texto argumentativo? Bom, eu até sublinhei a palavra, né, o verbo construir. Por quê? Porque a argumentação é, sim, uma questão de construção, tá, gente? Não é do dia para a noite, não é num piscar de olhos que a gente simplesmente passa a escrever um texto argumentativo. É uma construção. A gente precisa criar o hábito, né, como a gente conversou já com vocês várias vezes, redação é questão de hábito, redação é questão de prática. E uma coisa que eu noto muito é que às vezes a gente tem um pouco de preguiça de pensar sobre aquele tema, sabe? De realmente refletir sobre aquilo ali, de ter um senso crítico, né, porque o senso crítico também é uma construção. A gente vai construindo ao longo de muitos estudos, ao longo de muito pensamento, a gente vai construindo o nosso senso crítico, né? Então, eu vejo a argumentação como uma construção. Então, é interessante a gente ver por esse lado, né? Não vai ser do dia para a noite que a gente vai escrever um texto completamente argumentativo, lindo, maravilhoso. Mas vai ser com o passar do tempo, vai ser com a prática, vai ser com essa construção realmente diária, semanal, enfim, né, não sei como é a rotina de vocês, de estudos, mas é uma questão de prática, é uma questão de construção, tá? E aí, antes da gente realmente pegar uma folha e escrever, eu considero muito importante que a gente pense, tá? Que a gente leia o texto, os textos motivadores, e a gente pense, realmente bote a nossa cabecinha para funcionar, tá? Antes da gente escrever, a gente precisa refletir, tá, mas peraí, o que que eu, fulana, o que que eu, Júlia, penso sobre esse problema social? Porque muitas vezes a gente não vive esse problema, mas a gente tem que olhar com empatia para as pessoas que vivem aquele problema, né? Uma coisa que eu notei que aconteceu, infelizmente aconteceu no ano passado, né, no tema que foi sobre a democratização do acesso ao cinema, que algumas pessoas comentaram em algumas redes sociais, mas, ai, mas isso nem é um problema, não sei o que. Gente, isso só mostra a falta de empatia que a gente tem, porque se a gente não consegue enxergar como um problema, é porque a gente não vive esse problema. Porém, tem muita gente que vive, né? Muita gente que vive isso, que não tem esse acesso, nunca teve, né? Então, a gente precisa olhar para esses problemas com mais empatia, sabe, pensar realmente, tá, eu não vivo, pode ser que eu não viva esse problema, mas, e quem vive esse problema? Pelo que que essa pessoa passa? O que que isso gera na vida dela, né? Então, aqui eu tenho três pontos que são importantes da gente pensar antes da gente escrever, tá? Esse slide vai trazer coisas que a gente tem que pensar antes da gente escrever, tá, gente? Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que pensar, isso aqui é uma dica para vocês, tá? Primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente pega aquele problema. A gente olha aquele problema, a gente tem que pensar qual é a raiz dele, tá? Por que que ele existe na nossa sociedade? Da onde que ele veio? Ele é um problema que hoje está instaurado no nosso país, mas, da onde que ele veio? Claro que vão ter muitos problemas sociais que vão ser de muitos anos, né, que vai ser desde que o mundo é mundo, né, o preconceito, o machismo, problemas muito, muito enraizados, assim, na nossa sociedade, infelizmente, existe de muitos e muitos e muitos anos. Mas é interessante a gente refletir, sabe, por que que esse problema existe na nossa sociedade? Um outro ponto, depois de pensar sobre isso, quando que ele se iniciou, por que que ele se iniciou na nossa sociedade, a gente também tem que pensar como que ele se desenvolve. Ele tem uma raiz, mas ele também tem um desenvolvimento. Como que ele se desenvolve? Ou seja, o que que dá força pra que esse problema aconteça? Existe alguma coisa que dá força pra que ele ainda seja um problema brasileiro. E acho interessante a gente pensar que, muitas vezes, o nosso silêncio é um fator que dá força pra esses problemas acontecerem. Porque, muitas vezes, sei lá, a gente ouve alguma piada machista, alguma piada homofóbica, alguma piada racista, e fica quieto. E pensa, né, ah, não vou, não vou me meter, não vou arrumar briga. Gente, quando a gente faz isso, quando a gente não fala, quando a gente não expressa que aquilo ali tá errado, a gente tá contribuindo pra que esse problema permaneça na nossa sociedade. Não sei o que vocês pensam sobre isso, isso é uma opinião, assim, minha, mas eu acho que, sim, não é somente atitudes, né, que vão fazer com que esse problema se desenvolva, mas também a falta delas, a falta dessas atitudes pra que esses problemas sejam transformados, pra que esses problemas sejam solucionados no nosso dia a dia, né, no nosso cotidiano, no meio em que a gente vive, na nossa cidade, no nosso país. Então, eu acho que o silêncio é um grande fator, assim, até se vocês quiserem comentar aí o que vocês acham, eu não tô enxergando, mas no final a gente pode debater, mas eu acho que, sim, assim, o silêncio é um fator que dá força pra esses problemas sociais que a gente vive, né, e muitas vezes também o próprio governo, né, gente, o descaso do governo com certos problemas, com certas questões sociais, também é um fator que dá força pra que ele siga se desenvolvendo na nossa sociedade, né, o descaso, o silêncio, tudo isso são fatores que dão força pra ele, que faz com que ele se solidifique, né, ele nasce de uma raiz, ele vem de algum lugar, mas ele, a partir do momento que ele se desenvolve, tem alguma coisa por trás fazendo com que ele se desenvolva, né, então a gente tem que pensar sobre isso, com qualquer problema social que a gente pegar, a gente tem que pensar sobre isso, tá? E outra coisa também que eu sugiro que vocês pensem, antes, né, de escrever o texto pra então construir essa argumentação, é quais são as consequências que ele traz. Bom, ele tem uma raiz, nós vimos que ele se desenvolve por algum motivo, mas ele também gera coisas na nossa sociedade, ele pode gerar, né, trazer consequências físicas, muitas vezes consequências psicológicas pros cidadãos, muitas vezes consequências econômicas também, então quais são as consequências, tá, que esse problema, então, traz pra nossa sociedade. E eu até coloquei ali, ó, na sociedade brasileira como um todo, tá, gente, porque a gente não pode pensar, né, só no nosso bairro, ou só na nossa cidade, ou só no nosso estado, a gente tem que pensar no nosso Brasil, né, no nosso país como um todo. Então, eu percebo que muitas vezes a gente escreve, mas a gente escreve muito limitado, porque a gente escreve olhando só pra nossa bolha social, sabe, então vamos tentar ultrapassar isso e tentar abranger, assim, ó, o máximo possível, tá, de toda a diversidade que a gente tem no nosso país. Então, quando a gente estiver escrevendo, vamos pensar nas consequências, assim, ó, como um todo, tá, na sociedade como um todo, não só na minha vida, no meu país, no meu bairro, sabe, um exemplo bem bom pra gente ver isso é que na questão da mobilidade urbana, eu notei que algumas redações, né, falavam só da questão dos ônibus. Por quê? Porque aqui em Pelotas, eu não sei se todos que estão assistindo são de Pelotas, mas o desafio, né, é de Pelotas, então, a gente, muita gente falou só da questão do ônibus, né, a tarifa do ônibus é alta, a frota e tal, mas a gente também tem que falar, por exemplo, de metrôs, porque embora Pelotas não tenha metrôs, outras cidades, né, do nosso estado, outras cidades do nosso país tem, então, a gente tem que tentar ao máximo abranger todas essas possibilidades, tá, que existem no nosso país. Então, vamos pensar maior, vamos tentar pensar mais amplo, sabe, vamos tentar furar essa nossa realidade, a nossa bolha social, e vamos pensar nas consequências reais pra uma sociedade inteira, tá? Vamos problematizar, tem que problematizar, não tem que ter medo de problematizar, porque é um texto dissertativo argumentativo, beleza? Então, Mirela, pode passar. Tomem água, hein? Gente, então, nós precisamos de dois argumentos, né, nós sempre precisamos do nosso texto de dois argumentos, que vão ser os que vão lá no desenvolvimento 1, no desenvolvimento 2. Obrigatoriamente 2, tá, a gente não pode falar só sobre um argumento, nós temos que falar sobre dois. Então, eu trouxe aqui algumas possibilidades pra vocês. Quando a gente vai criar o nosso argumento, a gente pode pensar em duas causas, por exemplo. A gente pode olhar praquele problema e pensar, bom, quais são duas causas pra que ele exista? e a gente pode fazer, então, a causa número 1 ser o nosso argumento número 1 e a gente pode fazer, então, a causa 2 ser o nosso argumento número 2. Então, no meu desenvolvimento 1, se eu fizer um texto falando de causa, tá, no meu desenvolvimento 1, eu vou falar sobre uma causa desse problema e no meu desenvolvimento 2, eu vou falar sobre uma, sobre outra causa daquele problema, tá? Além disso, eu também posso fazer um texto só com consequências, né? Eu posso escrever um texto falando quais são as consequências desse problema na sociedade. Então, a minha consequência número 1 vai ser considerada o meu argumento número 1 e a minha consequência número 2 vai ser considerada o meu argumento número 2. Então, a consequência número 1 vai estar lá no D1 e a consequência número 2 vai estar lá no desenvolvimento 2, tá? Lembrando que quando a gente fala D1, a gente está falando de desenvolvimento 1 e quando a gente fala D2, a gente está falando de desenvolvimento 2. Beleza, gente? Pode passar. Então, né, a Xuxa querida aqui diz assim, ó, eu quando comecei a escrever a redação, a Xuxa, deixa acontecer naturalmente. Gente, eu sou péssima cantora, tá? Ignora. Aí, a gente vai lá para o desenvolvimento, não está acontecendo nada. então, vamos praticar para a gente mudar isso aí para a gente conseguir fazer com que o nosso texto flua, tá? Além de falar, né, de causas e de consequências, a gente também pode fazer um texto que fale exatamente das duas coisas, que fale tanto das causas quanto das consequências. É um texto bem interessante de se fazer. E aí, como é que a gente faz esse texto, então? O meu desenvolvimento 1 vai estar falando da causa ou vai estar falando das causas e o meu desenvolvimento 2 vai estar falando da consequência ou das consequências, tá, gente? É um texto, é um tipo de texto bem interessante de ser feito, né, que a gente consegue abordar bastante coisa. A gente consegue abordar tanto por que aquele problema existe, de onde que ele vem, qual é a origem dele, mas a gente também pode estar abordando o que ele gera na nossa sociedade. E mais uma vez, eu friso, né, gente, que a gente não pode ser incoerente, que a gente não pode falar bem e daqui a pouco falar mal ou falar mal e daqui a pouco falar bem, né, a gente tem que seguir uma linha de raciocínio e defender aquilo ali, tá? Porque, por exemplo, tem alguns textos que o pessoal coloca assim, ó, no desenvolvimento 1 coloca uma coisa boa e no desenvolvimento 2 coloca uma coisa ruim ou coloca um pró e um contra no D2. Gente, isso pode até zerar a redação, tá? A gente não pode usar o D1 para falar a favor e o D2 para falar contra, né, ou vice-versa. A gente não pode ser incoerente, tá? E isso vai ser avaliado lá na competência número 4, que fala da coesão, da coerência, né, uso de conectivos também. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, tá? Se tu vai... Existem algumas questões que a gente até pode pensar em dois lados, né, que a gente até pode pensar no pró e no contra, mas a gente tem que escolher, tá? A gente tem que escolher qual o lado que a gente quer realmente falar, tá, gente? Uma coisa que até me surgiu agora aqui, né, pensando, gente, vamos falar realmente o que a gente pensa, sabe? Vamos tentar ter, assim, o nosso senso crítico, ter a nossa opinião, isso é muito importante, não só para escrever uma redação, mas para a nossa vida, né, em geral. Não simplesmente sair colocando o que a gente vê na internet, o que a gente vê nas mídias, ou sair colocando aquilo que a gente, ah, sempre ouvi, ah, eu sempre ouvi isso, eu acho isso. Não, vamos parar e pensar. eu realmente acho isso. Eu desafio vocês, assim, a partir de agora, quando vocês forem escrever a redação de vocês, pensem, tá, mas isso que me veio na cabeça é uma coisa que eu ouvi a minha vida inteira e aí eu acho que é isso, ou eu realmente posso questionar aquilo ali, posso criticar aquilo ali, e para então surgir aquilo que vem de nós, assim, sabe? Aquilo que eu realmente penso, a minha própria opinião. Isso é muito importante. Não saiam apenas reproduzindo o que vocês veem ou que vocês leem na internet, sabe? Sejam originais, sejam, pensem, sabe? Isso tudo vai partir do pensamento, né? Isso tudo vai partir de realmente refletir, de realmente fazer aquela redação com o tempo, né? Pensar sobre aquilo ali. Claro que depois a gente vai ter que reduzir esse tempo, né, gente? A gente vai ter que tentar fazer ali a redação em uma hora, uma hora e meia, mas tentem pensar, fazer esse exercício de pensar antes de escrever. Isso é muito importante, é sério, isso é muito importante para a vida, isso aqui é dica da Prof. Ju para a vida de vocês. Critiquem, pensem, desenvolvam um senso crítico, muito mais do que para uma redação, muito mais do que para um concurso, tá? mas para realmente vocês terem um posicionamento, para vocês realmente saberem o que vocês pensam, tá? Porque muitas vezes já aconteceu até comigo, assim, né? De eu pegar algum texto para escrever e parar e pensar, tá, mas o que eu penso sobre isso? Sabe? Eu ouço falar tanto sobre isso, eu estou lendo aqui a coletânea sobre isso, mas o que a Júlia acha disso? E aí, então, né, vamos aí das aulas, nossas aulas de filosofia, de sociologia, que a gente critica bastante, que a gente questiona bastante, vamos trazer isso para a redação, porque vai ser muito importante na hora de escrever o nosso texto, tá, gente? Pode passar, Mirela, eu já ia passar, bem louca. E aí, vamos lembrar que tem duas coisinhas que precisam fazer parte do nosso desenvolvimento, tá? A primeira delas é a intertextualidade. Vocês lembram o que é a intertextualidade? A intertextualidade é quando a gente usa, né, um texto já existente, então, algum conteúdo que a gente viu, sei lá, lá em biologia, algum conteúdo que a gente viu em filosofia, né, até citei alguns exemplos ali, séries, a gente pode usar, filmes, novelas, então, a gente pega esses textos já existentes e agrega a nossa redação, ao nosso texto, né, e isso enriquece muito o nosso desenvolvimento, principalmente. Então, alguma série que tu viu, que tu percebeu algum problema social, alguma novela, né, muitas vezes as novelas trazem problemas sociais também que a gente pode citar no nosso texto, reportagens, pesquisas, estudos, citações filosóficas, livros que vocês já tenham lido, né, que vocês percebam alguma questão social, a gente pode usar documentos, né, como a Declaração dos Direitos Humanos, a Constituição, então, isso tudo vai agregar, vai enriquecer o nosso texto, tá, e aí eu dou essa dica, se vocês têm, por exemplo, só dois intertextos, tentem usar nos desenvolvimentos de vocês, né, gente, porque a gente tem ali um desenvolvimento inteiro para defender a nossa ideia, então, se a gente agrega um intertexto, se a gente agrega alguma coisa de fora, a gente vai conseguindo fazer essa ligação e deixar o nosso desenvolvimento bem bonito, bem rico, né, bem top. E outra coisa também é que isso não é uma opção, na verdade, a utilização de intertexto, ela é avaliada, tá, lá na competência número dois, então, só para a gente relembrar lá da primeira aula, nós temos cinco competências, tá, então, o nosso texto, ele é corrigido a partir de cinco competências, cinco critérios, nós temos primeiramente a questão da ortografia, a questão da concordância, da estrutura do texto, né, se a gente usou uma linguagem formal, isso tudo é avaliado na competência número um, é basicamente a gramática, tá, competência número dois vai falar exatamente sobre isso, vai falar se tu usou intertextos, né, se tu usou algum conhecimento além, um conhecimento de fora para agregar o teu texto, e se tu também, aí, essa competência avalia duas coisas, se tu usou intertextos e se tu compreendeu o tema, né, então, se tu dá uma fugidinha do tema, vai ser descontado, aí, dessa competência número dois, tá, nós temos a competência número dois, que vai tratar exatamente se tu conseguiu defender o teu argumento, tá, então, a competência número três vai ser somente essa questão de tu ter, de tu desenvolver aquele assunto, de tu defender aquele assunto, de tu te posicionar sobre aquilo, tá, então, a competência número três vai avaliar isso, então, é muito importante, e a competência número quatro vai estar falando a respeito da coesão, da coerência, né, então, se tu não foi incoerente, se tu não foi contraditório, e se tu usou conectivos, tá, agora, a gente vai falar sobre isso, e a competência número cinco, né, por último, e não menos importante, ao contrário, muito importante, vai falar sobre a tua proposta de intervenção, vai falar lá sobre a tua conclusão, se tu conseguiu, né, resolver, ou pelo menos, tentar amenizar aquele problema, tá, mas a gente vai ter algumas aulas específicas, só para falar sobre propostas de intervenção, beleza, gente, então, temos que usar intertextos durante o nosso texto, pode passar, Miralda, aí, eu trouxe aqui um exemplo de intertextualidade para vocês, né, no Machaj, contos de fadas atualizados, os três porquinhos construíram uma casa de tijolos, mas o lobo mal conseguiu uma ordem de despejo, então, na verdade, é só para mostrar para vocês que isso é um intertexto, por quê? Porque a gente está criando um novo texto, utilizando um texto já existente, né, que é a história dos três porquinhos, e até, não sei se aqueles ali são os anões, mas eu interpretei como os anões da Branca de Neve, não sei se é, gente, o que vocês acham? Vocês acham que é os anões da Branca de Neve? Eu acho que é, mas pode não ser também, mas, enfim, só para mostrar para vocês, né, que isso é um intertexto, porque ele está utilizando de um texto já existente, né, de uma história que já existe, para criar um novo texto, né, que é essa imagem, tá, gente? Isso é intertextualidade, então, a gente pode usar a intertextualidade em vários, vários textos, né, vários gêneros textuais, mas no texto dissertativo argumentativo também. Pode passar, Mirella. Gente, e a segunda coisa, que a gente tem que, assim, ó, regar o nosso texto, é de conectivos, tá, a gente não tem que ter medo de utilizar esses conectivos, por quê? Porque eles têm a função de articular as ideias, ao invés da gente falar as coisas, falar tal e tal coisa, ponto, tal e tal coisa, ponto, a gente pega e une essas ideias com um conectivo, ou também conector, né, alguns professores, algumas pessoas falam conectores, então, eles têm essa função de articular as ideias, e isso é muito importante, tá, e como eu falei anteriormente também, na competência número 4, isso vai ser avaliado, se a gente colocou o conectivo no nosso texto, se a gente não colocar conectivo no nosso texto, a gente vai ser descontado, tá, então vamos colocar bastante conectivo no nosso texto. E aí eu até trouxe alguns pra exemplificar pra vocês, ó, aqueles assim que mostram uma contraposição, ó, porém, mas, contudo, entretanto, embora, todavia, com quanto, então todos esses têm o mesmo significado, tá, gente, e aí eu até quero pegar um e falar bastante com vocês, que é sobre o contudo. Muita gente utiliza o contudo equivocadamente, tá, muita gente, eu já vi muitas pessoas falando que o contudo é contudo que eu já disse anteriormente, quando na verdade não, tá, o contudo, ele tem sentido de negação, ele tem o mesmo sentido do porém, o mesmo sentido do mas, tá, então, cuidado pra não cometerem esse equívoco de usar o contudo como essa coisa de mais de uma conclusão, né, não, o contudo é de contraposição. Nós temos também aqueles conectivos que são de soma, né, que eles somam as ideias, então nós temos o ademais, outro sim, além disso, somado a isso, também, isso tudo, então, liga as ideias, soma, né, uma ideia a outra. Nós temos também os de conclusão, que geralmente a gente vai usar lá na nossa conclusão realmente do texto. Logo, portanto, por conseguinte, desse modo, dessa maneira, assim, então isso tudo são conectivos de conclusão. Nós temos os de finalidade, né, aqueles que têm um propósito, então, para que tal coisa, afim de tal coisa, para, com o fito de, com o intuito de, com o propósito de, isso também são conectivos, tá, de finalidade. E temos também, temos vários, tá, mas eu trouxe aqui alguns, que eu vejo que podem ser bem utilizados nas nossas redações. E nós temos também ali, ó, de conformidade, quando a gente quer, por exemplo, citar, eu quero citar um filósofo, eu quero citar uma música de tal cantor. O que que eu uso? Eu uso segundo fulano de tal, conforme o livro tal, consoante a tal coisa, de acordo com. Então, isso tudo são conectivos, tá? E a gente tem que usar bastante no nosso texto. Beleza, gente? Vamos, então, a partir de agora, prestar atenção nisso. Se a gente está conseguindo colocar conectivos, né, ou conectores do nosso texto, porque isso vai ser avaliado. Pode passar, Mariana. E agora, a gente vai falar de uma coisa, assim, que é bem, bem, bem importante, tá? Vocês sabem diferenciar o que que é um fato e o que que é um argumento? Porque muitas, muitas, muitas vezes, a gente acaba escrevendo um texto só cheio de fatos e com pouco argumento. E como eu já falei, né, várias vezes e volto a falar que o texto do Enem é um texto dissertativo argumentativo, logo, a gente precisa colocar o quê? Argumento. A gente precisa colocar muita argumentação, tá? Então, hoje, a gente vai começar a falar um pouquinho, né? Claro que isso é um assunto de se falar em várias aulas, da gente retomar e tudo mais, mas hoje a gente já vai começar a falar um pouquinho sobre essa diferença, tá? Existente entre o fato e o argumento. Pode passar, Mariana. O fato, então, é aquilo que não pode ser contestado. Ele é aquela coisa óbvia, né, que a gente lê ou que a gente ouve e a gente pensa, tá, é verdade. Então, vou dar um exemplo idiota aqui pra vocês, tá? Mas se eu disser assim, a aula de redação é toda quarta-feira. Tá, isso é um fato, isso não é uma opinião, isso não é um ponto de vista, isso é um fato, deu, acabou. Toda quarta-feira nós temos aula de redação aqui no desafio, ponto. Isso é um fato, né, isso é óbvio. Não tem quem possa dizer que não, não é verdade. É verdade, tá? Então, o fato, ele não é um ponto de vista. Ele é simplesmente um fato, ponto, acabou. Pode passar. O argumento, ele é o oposto a isso. O argumento, ele pode ser contestado. É aquilo que eu falo e uma outra pessoa pode virar pra mim e dizer, olha, eu não concordo por causa disso, disso, disso. Então, ele é um ponto de vista, tá? Enquanto o fato, ele não pode ser contestado e não é um ponto de vista, o argumento, ele é um ponto de vista. Ele pode ser contestado. Então, mas a gente vai ver exemplos, porque eu acho que com exemplo é muito mais fácil, né, gente? Pode passar. Então, até, acho que essa imagem tá bem, bem, tá ilustrando bem o que eu quero falar, né? Por quê? Porque do argumento podem surgir outras opiniões. E é assim que a gente começa um debate, né? Não tem como debater falando apenas fatos. A gente tem que debater expondo opiniões, expondo argumentos. Então, de um argumento, a gente pode tirar outros pontos de vista. Então, quando a gente... Como é que a gente consegue ver, então, se aquilo que eu tô falando é um fato ou é um argumento? Bom, tu vai ler e tu vai pensar, né? Tu vai escrever, mas aí tu vai pensar. Será que tem alguém que possa discordar de mim? Será que eu posso ser rebatido? Será que eu posso ser contestado? Se eu posso ser contestado, isso é um argumento, tá? É aí que a gente começa, então, a construir um texto argumentativo. Quando a pessoa que lê aquele texto pode pensar, hum, não, posso não concordar. Claro que posso também concordar, mas posso também não concordar. Então, a gente é um pouquinho... Talvez seja um pouquinho complicado de entender, mas vamos lá. Pode passar, Mirella. O que eu fiz, então? Eu retirei, tá? Do site do Ministério da Saúde um trechinho de um texto para mostrar para vocês o que é um exemplo de fato. Aqui a gente vai ler fatos. Então, eu vou ler com vocês o textinho e depois eu vou comentar. Se o tema fosse, por exemplo, aumento das ISTs no Brasil, esse texto vai falar exatamente sobre isso, sobre as infecções, o aumento das infecções sexualmente transmissíveis no nosso país. Então, o texto diz assim, Pesquisas demonstram que o uso do preservativo vem caindo com o passar do tempo, principalmente entre o público jovem. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, OMS, todos os dias ocorrem um milhão de novas infecções sexualmente transmissíveis. Abrir mão do uso do preservativo nas relações expõe a pessoa e os parceiros que ela se relaciona às ISTs, incluindo o HIV, que não tem cura. Homens e mulheres apresentam sinais e sintomas, eram sinais ali, sinais e sintomas distintos para as diferentes ISTs, como é o caso do HPV e da gonorreia. E somente o diagnóstico pode assegurar se ocorreu a infecção. Somente o tratamento pode levar à cura e somente a prevenção pode evitar que haja reinfecção. Bom, gente, isso são fatos, certo? São fatos, né, que as pessoas não vêm usando preservativo, porque senão não haveria um aumento das ISTs. É um fato que o HIV, por exemplo, não tem cura. É um fato que as pessoas apresentam sintomas diferentes. Então, tudo que tem aqui nesse parágrafo, que foi retirado lá do site do Ministério da Saúde, é um fato. Então, a gente não pode usar essas informações como argumento. Tá, gente? Se a gente for citar isso, por exemplo, a gente tem que citar como intertexto, dizer que pesquisas, por exemplo, pesquisas ali da Organização Mundial de Saúde mostraram que um milhão de novas infecções acontecem todos os dias e tal. A gente pode usar isso, mas não como argumento. Porque isso é fato. Isso é verdade. Isso é óbvio. Não é um ponto de vista. Não é o meu ponto de vista que as ISTs estão aumentando. Isso é fato. Ponto. Acabou. Tá? Então, essa é a questão. A gente tem que analisar se o que a gente está falando pode ser contestado ou não pode ser contestado. E aí, eu não sei se vocês estão mandando perguntas, mas só para lembrar que vocês podem perguntar, podem mandar questões, que no final a gente vai conversar. Tá? E aí, tem uma outra coisa importante também, tá? Nesse tópico. A fonte, tá? Da qual a gente tirou a informação. Sempre tentar retirar as informações de uma fonte confiável, tá? Gente, por favor, vamos analisar se aquela fonte, se aquele site, né? Se aquilo ali é realmente verdade. E uma outra coisa é a data daquela pesquisa. É a data daquele estudo, né? Vocês podem perceber, como diz ali no final do slide, esse texto foi publicado, né? Claro, é um texto grande, mas eu tirei só o primeiro parágrafo. Acho que foi o primeiro parágrafo. Mas, enfim, eu retirei só um trecho, né? Desse texto, que foi publicado no dia 8 de fevereiro de 2020. Então, é uma pesquisa recente. É um estudo recente. Então, a gente pode usar com tranquilidade. Não que a gente não possa usar na nossa redação intertextos de reportagens, por exemplo, que tenham acontecido há muito tempo, né? Que seja, sei lá, de 2005, 2006, 2007, 2010. Mas, não é o ideal, né, gente? Porque a gente está em 2020. Então, a gente quer, quanto mais atualizados forem os dados, melhor, né? Pelo menos, eu enxergo dessa forma. Então, essa informação foi retirada de um site confiável e foi retirada, foi escrita, foi feita num dia, numa data atualizada, tá? Então, vamos tentar prestar atenção nisso. Mas, só para reafirmar novamente, isso tudo que está aqui são fatos. A gente não poderia usar numa redação como argumento, porque isso não é o nosso ponto de vista. Isso é um fato, tá? Tudo que está aqui são fatos. A gente só poderia usar como intertexto, beleza? Como assim, ó, pesquisas indicam que tal e tal coisa, né? Segundo o Ministério da Saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde, tá? Mas é basicamente isso. Pode passar. E aí, então, como eu já falei, todas aquelas informações são fatos. Mas, eu quero levar vocês a pensar o que vocês argumentariam sobre esse tema, tá? Não é o tema da semana, só para falar para vocês que não é o tema da semana, mas só para fazer vocês pensarem nessa diferença entre o fato e o argumento. Bom, tudo que a gente leu foi fato. Então, como que a gente constrói o argumento? A gente constrói o argumento pensando, refletindo, pensando o que eu penso sobre aquilo de verdade. Então, eu fiz aqui umas quatro perguntinhas para vocês refletirem, para vocês pensarem, não precisa responder, né? Mas pensem, tá? O que que vocês... Qual é a opinião de vocês? O que que vocês acham? Por que que a grande parte das pessoas não utiliza preservativo? Né? Porque se as ESTs seguem aumentando é porque as pessoas não estão usando. Então, o que que vocês acham que leva elas a esse descaso? O que que vocês acham que leva essas pessoas a não utilizar? Primeiro ponto que a gente tem que pensar, tá? Depois a gente pensa, o que que dá força, lembra que eu falei antes? O que que dá força para que esse problema, né? Para que isso aconteça, tá? O que que está acontecendo aí para que isso aumente, para que isso tenha força? Outra perguntinha para a gente refletir. Quais são as consequências que isso traz na sociedade, né? Quais são as consequências? O que que gera nas pessoas? O que que gera no país, tá? Essa questão aí das ESTs. E por fim, também, a gente tem que pensar, né? Lá para a proposta de intervenção, como a gente faz para combater esse aumento, né? O que que seria o ideal analisando a nossa realidade? Sempre medidas, como eu vou ter ali, medidas eficazes, medidas que sejam possíveis de serem implementadas, né, gente? Porque a gente tem que olhar para a nossa realidade. A gente não pode tentar fantasiar e botar umas coisas na nossa conclusão que não podem ser colocadas em prática. A gente tem que tentar ser o mais realista possível, né? Então, a gente tem que olhar para a realidade brasileira e pensar o que que poderia ser feito para que isso não aconteça, né? Para que não siga aumentando o número de infecções, né? O número de infectados, tá, gente? Então, a partir de agora, quando vocês forem escrever o texto de vocês, pensem, sentem assim e pensem. O que que eu acho sobre isso, sabe? Se dediquem, assim, se esforcem realmente a pensar por que que ele existe, como que ele se desenvolve, quais são as consequências e como, o que que eu posso fazer, o que que o governo pode fazer, o que que, enfim, né? Várias instituições, como a gente viu com o professor Bernardo, o Gomifes, né? Acho que é Gomifes, né? Que são vários agentes aí que podem, então, tá agindo para que esse problema seja combatido, tá, pessoal? Pode passar, Mirella. E agora eu convido, então, o professor Bernardo e a professora Mirella para aparecerem, então, né? Se juntarem a mim aqui. Mas eu já vou ir falando, tá? Para quem não assistiu a aula de semana passada, agora vocês não enviam mais a redação para os nossos e-mails pessoais. Vocês enviam a redação para esse e-mail que está aí na tela. Redacal.desafio2020.gmail.com Tá? Então, agora vocês mandam e aí, para melhor administração, né? Para nós três, nós três, nossos professores, conseguirmos, então, corrigir todas direitinho. Então, é melhor que vocês mandem para o nosso e-mail, redacal.desafio2020.gmail.com E nós temos uma tarefa para essa semana. Primeiramente, eu gostaria de perguntar uma coisa para vocês, tá? Vocês preferem, e aí vocês não precisam responder agora. Se quiserem responder agora, podem responder, mas se quiserem, podem mandar um e-mail para nós também, tá? Porque eu sei que alguns têm vergonha e tal de conversar aí no Facebook, mas vocês podem mandar um e-mail para a gente. Vocês preferem que a gente dê um tema para vocês toda semana, né? Que a gente elabore um tema para a semana, ou vocês preferem vocês escreverem sobre alguma coisa que interesse vocês, vocês pesquisarem, vocês pesquisarem quais são aí os problemas que talvez poderiam vir na prova do Enem, e vocês nos mandarem, escreverem e nos mandarem a coletânea que vocês pesquisaram. Então, a gente quer saber aí de vocês, o que vocês preferem? Que a gente elabore, ou vocês, que seja tema livre e que vocês mesmos elaborem, né, sobre o que vocês querem falar. Olá! Olá! Estamos no ar, então. Boa noite, como estão vocês, então? Como estão os nossos alunos de redação? Enquanto a Júlia ia dando aula, eu fui anotando algumas perguntas, hoje não mandaram muitas, mas foram três perguntas da Vitória, da Helena e do Thomas, que elas foram bem parecidas, né, sobre, em questão da, o conteúdo que elas estavam perguntando. Vou ler aqui para vocês, a da Vitória. É necessário usar dois argumentos, ou posso usar apenas um e organizar o primeiro parágrafo do desenvolvimento como causa do problema e o segundo como consequência? A pergunta da Helena foi bem parecida. O desenvolvimento pode ser causa e consequência? E do Thomas, então, minha redação é ou sobre as causas ou sobre as consequências? É sobre as causas ou sobre as consequências? Né? Então, como eu falei anteriormente, a gente pode fazer um texto só de causas, a gente pode fazer um texto só de consequências e a gente também pode fazer um texto de causa e consequência. Então, como que vai ser estruturado? Se eu fizer um texto de causa e consequência, no meu desenvolvimento 1, eu vou falar da causa e no meu desenvolvimento 2, eu vou falar da consequência. Tá? Claro que a gente não vai falar o contrário, né? A gente vai falar primeiro a causa, depois a consequência. Então, D1, causa, D2, consequência. Posso fazer um texto só de causas? Não tem problema. Posso fazer, então, a minha causa número 1 ser o meu argumento número 1 e a minha causa número 2 ser o meu argumento número 2? E aí, sim, a minha causa número 1 vai ir no desenvolvimento 1 e a minha causa número 2 vai ir no desenvolvimento 2. E com as consequências acontece a mesma coisa. A gente pode escrever um texto só sobre consequências, né? A gente pode escolher, a gente pode pensar assim, ah, eu quero falar só de causa, eu quero falar só de consequência. Então, se eu for falar só de consequência, no meu desenvolvimento 1, eu vou falar de uma consequência. No meu desenvolvimento dois, eu vou falar de outra consequência. Mas sempre tentando dar esse toque de argumentação, essa coisa de ponto de vista e tal. Não sei se eu respondi. Acho que sim. Acho que sim. Vamos seguir, então. Aqui. O pessoal já está... Alguns responderam, que preferem que a gente escolha os temas de redação e depois eles façam, não que eles procurem. E aqui tem a pergunta da da Vitória Fonseca. Posso mencionar uma frase com o autor desconhecido? E outra da Vitória também. Quando eu faço uma redação crítica e cito um ponto positivo, mas falo que ele tem que ser reforçado. Está errado? Não. Não. Errado não. Errado não está. Está certo, inclusive. Está certo. Não é porque tu está criticando que vai... É porque eu sei que existem algumas questões sociais que não é que não tenha um... Não tenha um lado... Claro que um problema social não vai ter um lado positivo, mas que tenha prós e contras, entendeu? De existir. Então a gente... É que depende muito do tema, né, gente? Vai depender muito do tema. Não existe uma regra para isso. Então a gente tem que olhar o tema e analisar. Pode ter prós e pode ter contras, mas a gente... Não significa que a gente não vai criticar só porque pode ter um pró. É que agora não me vem nenhum tema que tenha pró e contras. Na verdade, tu pode usar o ponto negativo justamente como crítico, entendeu? Tu falar dele para criticar. Uma coisa não exclui a outra. Tu só não pode ter dois posicionamentos dentro do texto. Se tu, por exemplo, te colocar de um lado, tu pode falar do outro desde que tu esteja deixando claro que a tua opinião é contrária àquilo. Não sei se eu me fiz entender. Eu entendi. Não tem mais ainda. Gente, olha o que a Júlia propôs. Agora eu abri aqui o Facebook. E a gente pode intercalar. Uma semana a gente dá o tema e uma semana eles escolhem. Interessante. A gente, quando fala para vocês escolherem o tema, não é só para, tipo, ai, porque a gente está deixando tão livre assim. É para justamente vocês terem a opção de pesquisar vários temas, né? E aí a gente vê mais ou menos o que vocês estão pensando. A tarefa dessa semana foi justamente pensando nisso. Que vocês procurem três temas para você estar mais contextualizado com tudo que está acontecendo, né? Porque quanto mais temas a gente procurar, mais fácil vai ser quando chegar a hora do Enem. Pode ser que caia um desses. E, bah, já escrevi sobre isso. Já pesquisei isso, sabe? E sim, hoje eu estou sem batom, Tânia. Vocês aproveitem quando forem procurar os temas. É, aproveitem que tem mais tempo, né? Que vocês podem desenvolver mais argumentos sobre temas de temáticas variadas de tudo que é tipo de contexto. Vocês peguem o tema, né? Imprimam se quiserem ou façam vendo pela internet. E façam uma lista de argumentos, de coisas que vocês podem falar sobre aquilo ali. Tentem desenvolver as ideias que vocês têm sobre as diferentes, né? Questões sociais que são comentadas no dia a dia, né? Uma boa pedida para esse ano pode ser a questão da saúde pública, né? Que, em visto todo o contexto que a gente está passando, pode ser muito bem discutido. Mas não só sobre isso, sobre diferentes temáticas que estejam em evidência ou não, né? No nosso cotidiano. Mas sempre estejam atentos, né? A esses fatos. A coisa é política, assim. Busquem desenvolver as ideias de vocês sobre isso. Então, a ideia da lista de pegar uma lista, né? Imprimir um tema, ficar vendo no computador ali, no celular, como for, no livro, na revista. E sentar, analisar, ler os textos sobre ele. Escrever uma lista, a mão, de preferência a mão, né? Sobre as ideias que vocês têm daquilo ali vai ajudar muito vocês na hora da escrita. Claro, não dá para fazer isso na hora da redação do Enem. Até dá. Mas não, né? Fazer uma lista grande, não. Aí vocês desenvolvam os argumentos, estudam os argumentos de vocês durante o ano. Depois vocês escrevam rapidinho no Enem. A gente respondeu a vitória do autor desconhecido? Não, é isso que eu estava pensando agora, eu acho. Olha, eu não vejo problema estar citando. É desconhecido para quem? Se tu conhece, o autor, ele existe, então... É que depende do que for desconhecido. Depende, é. Desconhecido até que ponto? Ele tem um nome? Se tu não lembra quem é que citou. Ah, tá. Não lembra quem citou. Não lembra, ok. Não é o ideal. Não é. A gente geralmente tem que referenciar, tem que falar de onde saiu. Mas ok, né? Não vai deixar de botar porque não lembra quem escreveu. Mas, tipo, é, depende. O autor desconhecido... Eu entendo o autor desconhecido quando ela pergunta como alguém que não seja popular. Ou seja na mídia, né? É, alguém que não esteja na mídia. Eu acho que, nesse caso, sim. Agora, se tu vai citar algo que tu não lembra de quem é, aí eu acho um pouco mais complicado. Eu acho assim, eu não citaria se eu não me lembro quem é. É, talvez ela esteja se referindo, por exemplo, a um pesquisador universitário, professor universitário, que não seja tão famoso, escreveu tal artigo, uma coisa assim. É. E aí ela leu esse artigo e ela quer citar o trecho, né? Acho que não tem problema. Vai citar como, tipo, de acordo com o artigo sobre tal coisa. É. Dá pra fazer uma laberina. 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 Sempre dá. Dá pra fazer uma laberina. Inclusive, tragam, né, situações que vocês não saibem, sabem escrever alguma coisa. Podem nos mostrar que a gente ajuda vocês. Sempre tem jeito. Se tiverem dúvida, vocês podem mandar, porque não está ouvindo tanta redação. É. Muitas vezes a gente... Gente, podem mandar redações, mas mandem dúvidas também, mandem perguntas e tudo mais. Não se acanhem. Mandem perguntas. Bastante. Muitas vezes, né, a gente tem os intertextos, a gente tem um conhecimento, mas a gente não sabe como encaixar na nossa redação. Então, se vocês tiverem, né, alguma dúvida sobre isso, ah, tem um intertexto que eu acho muito massa. Onde que eu posso encaixar? Em qual tema? Em qual tipo de texto, assim, né? Qual redação? Qual problema social? Podem nos mandar também que a gente ajuda vocês. Eu, particularmente, quando eu estava no ensino médio, tinha um intertexto que eu queria encaixar em tudo, né? Claro que eu não encaixava em tudo, mas eu gostava tanto daquilo, eu achava tão massa, assim, tão legal, que eu queria encaixar, né, em tudo que era coisa. Eu tentava, né? É que cola. E tem aqueles argumentos que eu acho que não é. Tem aqueles que servem para qualquer contexto. vamos abordar isso em outras aulas. Eu acho que é muito legal que nós recebemos essa semana. Temas diversos. Acho que ninguém repetiu o tema, né, de ninguém. Não. É, foi bem legal. A gente corrigiu algumas, né? Não deu tempo de corrigir todas. Ainda não. Eles começaram a chegar mais para perto da aula, né? depois do final de semana que começou a chegar mais as redações. Mas não tem problema, mandem quando vocês quiserem, quando vocês puderem. Não se preocupe. Vamos conversar um pouquinho, eu tenho uma curiosidade, tenho uma pergunta para fazer. dificuldade para começar a redação. Ricardo, eu falei sobre isso na última aula, né? Tá online. Oi? A aula da semana passada. Sim, foi sobre a introdução. É, porque aí ali eu falo várias dicas para que tu comece o texto de uma maneira mais tranquila, mais fácil, né? Tem uma lista, inclusive, tá lá no Drive, que a gente até postou o link. Tá na nossa pasta da redação. E isso pode te ajudar um pouco. Mas se tu não estiver conseguindo começar, se a ideia não vem clara, escreve do jeito que veio a ideia. Bota de qualquer jeito ali no papel. Aí vai fazendo. Aí depois tu volta e corrige. Porque quando tu dá o pontapé inicial, depois tu arruma, sabe? Sim, muitas vezes, né? A gente não sabe como começar, mas depois que começa, vai. Então, tem que começar. Por algum lugar tem que começar, né? Intertexto é ótimo para isso. A gente já relacionar a temática da redação, o tema proposto, com o intertexto, é um ótimo começo. Um ótimo começo. Inclusive, bem, né? Por exemplo, como disse tal filósofo, e aí relaciona isso com o tema da proposta de redação. É um bom começo. E ali já vai conseguir tirar bem esses argumentos. A Vitória falou que é quando ela esquece mesmo, por ter esquecido o nome de quem falou. Acontece, né? Vou contar para vocês uma coisa pessoal de quando eu escrevi a minha redação no terceiro ano do Ensino Médio. eu coloquei um intertexto falando que tinha sido o Augusto Cury que tinha falado. Mas eu estava muito ciente de que tinha sido o Augusto Cury. Eu estava muito ciente. Eu escrevia assim, que é o Augusto Cury, nananana. Quando eu cheguei em casa, eu comentei com alguém, que eu não me lembro quem, e a pessoa disse, não, Júlia, não foi o Augusto Cury. Eu falei, Nossa, acontece, né? Fazer o quê? Na minha cabeça tinha sido o Augusto Cury. Mas fazer o quê, né? Que importa é que... Olha, se o corretor não se der conta, né? Não vai ficar pesquisando até. A coisa da redação, se eu não me engano, a pessoa fica numa sala fechada, né? Sim, e cada corretor tem quatro minutos ou cinco minutos para corrigir cada redação. Uma coisa absurda, assim. Meu, meu. Gente. Tipo, eles não vão ter acesso no computador para pesquisar de quem é aquela redação de verdade. Claro que sim. E eu coloquei. É, a não ser que for muito evidente, né? Pegar uma frase muito famosa e aí botar como se fosse outra, né? Errado. Aí sim. Acho que foi a Juliane que mandou que ela usou aquela ninguém nasce mulher, torna-se. Essa é uma frase muito clássica, então todo mundo sabe quem falou, né? Essa frase não tem como tu te enganar. Mas algumas coisas que são mais assim... É, até teve nenhum guardado, né? Nessa frase, com essa frase, tendo nos textos interpretativos, né? Gente, aquela hora eu falei que eu ia fazer uma pergunta só de curiosidade. Eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu quero conversar com vocês. Vamos conversar. Vocês têm um dia que vocês dedicam especialmente para a redação? Ou vocês escrevem assim, ah, agora eu estou com vontade de escrever redação? Então, eles respondam aí. Se vocês têm um dia assim, ah, na sexta-feira eu vou sentar para escrever redação. Porque eu notei que eles mandam depois do final de semana, realmente. Eles têm mandado lá por terça, quarta. Então é só uma pergunta de curiosidade mesmo. Quero conversar. Tem uma teoria que é assim, que a pessoa tem aula na quarta, né? A redação é na quarta. Então, ela vai ter que mandar antes da próxima quarta. E o dia que está chegando, perto, é no final de semana. Aí eu acho que eles vão lá e fazem para mandar antes. Eu pari. É, que nem trabalho da gente, né? Da faculdade, para o colégio. Não julgamos, tá, gente? Tipo assim. Não é problema nenhum. O que acontece? Somos as últimas pessoas a julgar vocês. Quando vocês entrarem na faculdade, vocês vão ver. Ah, então tá, né? Eles não estão conversando com nós. Não querem papo com eles. Ah, se é um time de hoje, não tem problema. Júlia, a gente está com as tuas redações já para corrigir, tá? Ah, eu venho olhando, é? Não vou ser, Juliá. Já está tudo selecionado. Não, agora não tem nem mais. Não tem mais. Agora bem selecionadinha, sem enrolação. A Vitória não tem de específico. Ai, para mim não está ajudando. Espera aí. Então, eu não entendo se a gente chega atrasado lá no Facebook. Então, tem isso também. É, tem delay, tem delay. A gente chega bem depois. A nossa... O que a gente fala aqui é depois. A Tânia fala o que faz no domingo. Em meus inícios. É. É, porque depende muito de como a pessoa gosta de estudar, né? Tem gente que gosta de ter um dia certo para cada matéria. Tem gente que não. Mas era só... Mas o legal é vocês controlarem o tempo. Sim. Porque no Enem vocês vão ter o tempo mínimo, o tempo máximo. Escrever a redação entre uma hora e uma hora e meia, mais ou menos. É, o que pode ver o rascunho e depois passar ela limpo. Façam muito isso. Escrevam a redação e depois passem ela limpo. Né? Escrevam, por exemplo, a lápis. Vocês têm lápis em casa. E depois façam ela a caneta. Antes de mandar para nós. Para ver como é que vai ser no Enem mesmo. Porque no Enem vocês têm o rascunho. E depois tem a... A folha oficial mesmo que vocês botam a redação entre vocês. Então, só lembrando, né, gente? Vamos procurar essa semana no mínimo três temas que vocês tenham interesse. Que vocês tenham, sei lá. Ah, eu tenho um intertexto para tal tema. Vou fazer a redação para vocês mesmos se sentirem motivados. Saber escrever coisas que vocês gostam. Coisas que vocês tenham interesse. Vocês gostam de falar sobre aquilo ali. Porque geralmente tem algum problema social. Alguma coisa que a gente gosta de falar. De militar mesmo. Né? Então, vamos procurar pelo menos três temas que vocês tenham interesse em falar. Tá? E aí, escolham aí um para fazer a redação dessa semana. E aí, quem sabe, na próxima semana a gente traz então um tema também. Ou alguns temas para eles optarem. Quem sabe. Mas a gente vai esperar a resposta de vocês também. Aos que não quiseram responder aqui. Podem responder lá por e-mail. Tá? Tá? Ah, eu vi aqui que o Ricardo é a mãe que é a Lara. É a Yara. Sim, sim. E a Yara. Então, não fique nervosa. Não existe errado. Não tem como ser tão errado assim. Passa o texto e manda para a gente. É, não tem errado. Porque é um texto de opinião, né? Então, não tem o certo e o errado. Tem que começar. Tem que tentar começar, pelo menos. Isso, né? A escrever. E as recorreres já estão disponíveis. Então, vocês podem procurar. para ter também a visão desde o início do que a gente vem falando. Bom, já deu nosso horário. Já. Tá bem, gente. Muito obrigado pela presença. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Semana que vem a aulinha com o Prof. Bernardo, então. Lá. Até semana que vem, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Se cuidem. Tchau, gente. Se cuidem. Tomem água. Não tomei cloroquina. Tchau, tchau.